Tem 21 processos, 48.500, 27.29, 2012, 58. Anuência é a transferência de controle societário da Santa Ana Energetica S.A. detida pela CERF de Gestão de Energia S.A. em favor da Brookfield American Infrastructure Brasil Power Fundo de Investimento e Participações, FIP. Diretor relator, doutor André Pepitoli. A Santa Ana Energetica S.A. foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica por meio da Resolução Autorizativa 1563 de 2008 para a implantação e para a exploração da PCH Santa Ana localizada no município de Angelina, no estado de Santa Catarina composta por duas unidades geradoras de 3.152 kW cada totalizando 6.304 kW de capacidade instalada localizada no rio Engano, sub-bacia 84 da Bacia Hidrográfica do Atlântico, trecho sudeste em Angelina, estado de Santa Catarina. Em 7 de maio de 2012, a interessada subteu a apreciação da ANEL o pedido de anuência prévia para realizar a transferência de seu controle societário detido por Service Energy Gestão de Energia para a Brookfield American Infrastructure Brasil Power Fundo de Investimentos e Participações A documentação foi complementada em 6 de junho de 2012 Em 29 de junho de 2012, a SFF verificou a adimplência setorial doutorizada nos sistemas de informação da ANEL e o andamento do empreendimento otorgado e a existência de processos punitivos em trâmites na SFG Em 3 de julho de 2012, pela nota técnica 267, a SFF analisou o pedido relacionado à transferência de controle societário concluindo não haver óbvices para sua autorização A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou o relatório Procuradoria A Procuradoria cancelou a minuta de resolução a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria Verifica-se dos autos Que é interessada a fornecer os documentos referentes à sua regularidade jurídica, financeira e fiscal Atendendo assim as exigências legais referentes ao assunto Que não há registro de inadimplências com relação às obrigações setoriais E não foram identificados processos punitivos em andamento Assim, considerando que a pretensa controladora detém idoneidade financeira Apresenta regularidade jurídica e fiscal E assumiu o compromisso de manutenção da capacidade técnica do empreendimento Não se vislumbra óbvices para anuir a operação de transferência de controle societário Razão pela qual a recomendação da SFF merece ser acolhida A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0027.29.2012.68 Voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa Para anuir a transferência de controle societário direto da Santa Ana Energia S.A. Detido pela Service Energy Gestão de Energia Para a Brookfield Fundo de Investimento e Participações, o FIP 13 É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Eu também voto com o relator E proclamo que a diretoria decidir emitir resolução autorizativa Para anuir a transferência de controle societário direto da Santa Ana Energia S.A. Detido pela Service Energy Gestão de Energia S.A. Para Brookfield Americas Infrastructure Brasil Power Fund de Investimento em Participações Próximo item Teve Teve